Fala galera, começando mais um da Carvedo BR, então já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal E hoje eu estou aqui na Rocket Performance Vocês já viram o Golf da Rocket algumas vezes, aquele golfão vermelho ali E hoje nós estamos aqui na oficina da Rocket, na inauguração da oficina Olha esse espaço mano, olha isso aqui, parece um salão de beleza, de tão limpo, de tão brilhante Mas isso aqui é uma oficina, esse é o Golf da Rocket, já devem ter visto ele várias vezes nos vídeos aí Estamos aqui na inauguração, oficina de performance, de mexer nos carros, fazer os carros virar o satanás A fábrica de monstros, está aí M235, M335 o cabro, olha, uma coisa Uma fábrica de monstros, daqui vão sair muitos e muitos monstros O Camaro está aí no dínamo, agora temos dinamômetro, olha aí Com esse computador e esse dinamômetro, muitos e muitos monstros serão criados Ventilador para resfriar os carros do dinamômetro Aqui ó, para eliminar os gases, na verdade é para ventar nos gases do motor ali, do escapamento Muito top a oficina, muito top Vou mostrar lá em cima, tem um espaço top lá em cima também Para receber os clientes Olha isso, olha esse espaço mano, olha isso aqui Isso é uma oficina Isso aqui não é um salão de festas Não, não é um salão de festas que ele alugou Isso é uma oficina Aí ó, aqui toda a linha Cayenne Mano, aqui só mexe com os produtos mais top Só produto top Só produto top, as cadeirinhas Martini Lotus Racing Aqui a TV para mostrar os vídeos das tritas, das pegas E ali dentro o escritório oficial, muito top também Eu vou entrar ali, eu vou mostrar com as miniaturas ali Logo mais eu vou E aqui, nada mais nada menos do que um simulador Onde serão disputadas muitas rachas digitais Muitas corridas digitais serão disputadas aqui E eu vou mostrar uma outra coisa ali Muito top Apesar do barulho, eu espero que o áudio esteja bom Espero que dê para ouvir bem Tudo que está sendo dito E olha aqui Aqui temos o ranking dos carros da Rocket GTI MK7, 330 cavalos Esse é o ranking da oficina E esse provavelmente é o ranking do dinamômetro Que tem aqui como líder uma BMW 135 Com 469 cavalos E 82 quilos de torque Nada mais que 82 quilos de torque Aí, ó M235 E o GTIzão Louco Louco Isso aqui é uma Uma Peste Um satanás Esse carro distraciona de quinta É assustador o tanto que esse carro é forte E não podia faltar, né? Carbono Aí, ó Muito top Muito forte Muito foda esse carro Muito foda esse carro Agora eu vou tentar mostrar lá o escritório oficial e as miniaturas E já volto E aqui, finalmente estamos dentro do escritório oficial da Rocket Performance Assim, uma fábrica de monstros Nessa cadeira aqui Provavelmente é onde eu vou sentar pra assinar o patrocínio daqui uns dias Tá a dica aí, Cris Fica a dica E olha isso, mano A miniatura, ó Cada miniatura tem sua luz própria, ó Olha isso Olha isso Essa aqui, ó E essa aqui? Ó Um de quinhentos e quatro Esse aqui? Camaro Camaro oficial Da loja E aqui, Cris? Me conta Me conta O que que é isso aqui, Cris? Uai, esse aí é recorde, né? São recordes batidos, né? Recordes são feitos pra ser batidos, né? É isso aí Esse aí é o Cris Um por dezoito Esse aí Ele só consegue bater um recorde pela rede surpresa Esse é o Cris Um por dezoito É Downscience E é o futuro E aqui, ó Aquele Aquele que tá lá embaixo Aí, ó Aquele que tá lá embaixo Aqui E esse Camaro Daqui uns dias eu dou uma notícia sobre ele Que vocês não vão entender nada E aqui tem mais um cara, ó Mano Muito top a oficina Muito top Pode esperar que muitos monstros vão sair daqui Aí, ó Interlagos Muitos monstros vão sair daqui ainda E olha esse lugar, mano É um salão de beleza Pra criar monstros Então é isso É nóis Cris, parabéns pela alônia Pela oficina Muito top Espero que saiam muitos monstros E muitos vídeos daqui E sempre que tiver os testes do Dinamo Seremos convidados Não sei se serão Mas agora já falei que serão Agora não tem comendo E agora o convite E vamos mostrar aí os réplates sendo batidos E carros sendo Elevados de nível E é nóis Valeu e tchau Fui Eu tá com a primeira É nóis Eu tôë Que ja say Eu tô e tal Eu tô e tal Eu sei